A sociedade se mobiliza em defesa do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. Na manhã de 1º de junho, aconteceu a caminhada em defesa do HU. O ato reuniu várias categorias profissionais que marcharam da USP até o Palácio dos Bandeirantes. Em 2014, quando o reitor da USP tentou desvincular o Hospital da Universidade e passar para o Estado, o governador se comprometeu a não permitir a saída do Hospital da Universidade, a passagem para a Secretaria Estadual da Saúde, e o 2º compromisso que ajudaria a superar a crise do hospital, incluindo financiamento. O único hospital que se torna referência da região é o HU. Então a população, no geral, usa o HU para atendimento secundário, usa para complexidade, usa para cirurgias. E para a gente é muito difícil essa convivência de saber que, de repente, 40% dos leitos de UTI foram desativados, 25% dos leitos de internação foram desativados. A gente concentrou no Portão 1 da USP, fazendo essa unidade com todos esses setores, para marchar até aqui, o Palácio dos Bandeirantes, e protocolar a nossa pauta e pedir uma audiência com o governador. Hoje, viemos em conjunto com os trabalhadores da Universidade de São Paulo, com os estudantes, com os movimentos populares de saúde organizados no Conselho Gestor, e juntos, no ato desde a cidade universitária até o Palácio dos Bandeirantes, nós conseguimos um compromisso da Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado, de uma reunião com o governador, com o vice-governador e com o secretário estadual da saúde, para voltarmos a discutir a crise do hospital universitário e voltarmos a tratar do compromisso do governo do Estado em superar a crise que, ora, está instalada no hospital.